O Grêmio volta aos treinos com protesto e tentativa de invasão ao CT. O Grêmio voltou aos treinamentos hoje, dia 1º, em clima de tensão. Grupos de torcidas organizadas se reuniram em frente ao CT presidente Luiz Carvalho e realizaram um protesto por conta da campanha no Brasileirão. A Brigada Militar foi acionada para escoltar jogadores na chegada ao local. Segundo apurou o site UOL Sport, houve tentativa de invasão ao centro de treinamentos. Um grupo de torcedores forçou a entrada em portão secundário da instalação às margens da BR-290. O batalhão de choque da polícia gaúcha dispersou as pessoas. A reunião de torcedores foi organizada na terça-feira, ainda na esteira da derrota para o Corinthians. Sábado, no dia 28, pelo placar de 1 a 0, o resultado manteve o time na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, com 16 pontos. De acordo com a rádio Guaíba, duas pessoas foram detidas pela polícia durante... A Rádio Guaíba, duas pessoas foram detidas pela polícia gaúcha. A Rádio Guaíba, duas pessoas foram detida pela polícia daaret. A Rádio Guaíba já criaDescranciação ao nosso